Bom pessoal, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra quem não me conhece Eu sou o Davi Beck e hoje, rapaziada, mano, a trollagem mais esperada aqui do canal, família Então, tá aí, mano, a trollagem que eu queria fazer faz tempo com a mamãe Mano, hoje vai ser o dia, hoje vai ser a hora Já botei a TV trincada lá embaixo, botei a caminhada escondida, bora ver o que ela vai falar Mano, ela vai falar muito palavrão, mano, né, vai falar muito palavrão Que o vídeo vai ficar silêncio de tanta censura que eu vou dar Mano, eu vou ter que censurar todas as palavrões que ela vai falar, senão vai dar direitos autorais no vídeo E não pode e tal, então, rapaziada, já vai deixando o like, inscreva-se no canal, beleza? Mano, ativa o sino de notificações aí, mano, pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Então, vou esperar ela chegar, ela foi na feira e bora ver o que vai dar Seja o que Deus quiser, acho que eu vou apanhar, hein, mano, TV lá, comprou lá, mano, foi cara, hein, viado? Bora ver lá e fui! Fala, rapaziada, mano, esperar ela chegar aqui, bora ver o que ela vai falar, mano Mano, eu quero ver, mano, esse bagulho vai ser louco, velho Já botei aqui, ó, caralho, que é real, mano, é E daí, mano? Isso aqui, rapaziada, eu tenho televisão que tá aqui atrás, tá ligado? Mas se falta o carro pra botar atrás, a televisão é essa aqui, ó Acho que ela vai chegar, ela foi na feira, mano Eu fui fazer essa trollagem e bora ver, mano, ela fala muito palavrão, viado Ela vai ter que censurar, mano, então eu dou pros palavrão que ela falar, vai demorar muito, enfim Ela fala muito palavrão mesmo, mano, vai bater ela, quer ver? Mano, vai ser muito duro, já deixa o like e inscreva-se no canal Tamo junto, bora esperar ela aqui, mano Vou ficar aqui até ela chegar, beleza? Vou pegar o meu celular lá em cima Vou falar, mãe, é... Eu vou bater sem querer na televisão Fui pegar o meu celular aí, bateu aí, aí trincou e tal Fala muito coisa, vai falar, caralho, filha Mano, foi muito palavrão, ela vai falar, mano, é, bora ver aqui E vai deixando o like e comenta aí, mano O bagulho vai ser louco, mano Se eu vou apanhar, não sei se eu vou apanhar, pô Mas quem ela vai falar de palavrão, ela vai, filha Então já comenta aí, filha E bora, 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 bora lá, bora lá, bora aqui, bora da liquidária Fui, pessoal, tô esperando aqui Até agora ela não chegou, mas bora ver, deixa a TV aqui E, mano, acho que eu vou apanhar, hein, viado Ela comprou essa televisão aqui, cara, viado Bora ver E, pô, seja o que Deus quiser, filha Esquece Pai, aqui é a estrolagem mil graus, mano Quem mexer aqui vai ser estrolado igual um louco, filha Tá maluco? Hum, bora esperar aí lá, rapaziada, quando ela chegar Eu volto com vocês, beleza? Fala, rapaziada, ela não chegou Eu vou falar que foi isso que caiu em cima da televisão Isso aqui é pesado, mano Isso aqui é um bagulho pesado que põe na... Negócio de restaurante, em parede assim, tá ligado? É um bagulho pesado isso aqui, mano Fala que caiu em cima da televisão que bateu bem aqui, ó Pô, aí que ficou assim, mano Tô esperando, ela não chegou, tá demorando muito, filho Pai, já demorou, chegou a mamãe, bora ver o que ela vai falar Espere um tempão aqui, bora, bora, bora Mãe? Pai, aí Olha aqui, o que eu falo pra senhora Eu bati sem querer que ir na televisão aqui Tu não é nem todo Não é nem todo Tu te aviseu, tu me é retardado Tu me é retardado a cabeça, hein? Fala abaixo, viu como eu vou estar dormindo aí? Não foi porque eu pegava o negócio aqui em cima? Tu me é retardado a cabeça, viu como eu fui pra minha visão? Tu me é retardado a cabeça, fica nem retardado Mental. Eita, Davi. Já era. Já era, ele vai dar o poder pra ele comprar uma nova. É a minha caixa, mas agora eu tô te avisando. Vai trabalhar pra te comprar. Vai trabalhar, não tem escada da vendida. Não, você quer pegar a água aqui em cima, deve ser R$100,00 pra autorização. Boa chance de tocar! Eu tô brincando. Não faz isso, que eu tô correndo de ti, não faz isso. Não faz isso, tô te avisando. Eu tô fazendo vídeo pro canal, pô. É, tem na minha cara com bagulha, pô. É, mano. É, mano, por que eu tô pensando... Por que eu tô pensando na minha cara com o negócio mais? Por que eu tô brincando? Eu não gosto de brincadeira, eu te falei. Eu não gosto de estilo de brincadeira. Eu tô fazendo vídeo pro canal, só trollagem. Te avisa, eu não gosto de estilo de brincadeira, não. Mas eu ando logo. É, minha cara com bagulha, mano. Será que você tá valendo uma década aí? Tá caro, mano. Por que mexeu aqui? Você tá canada, só pra dizer que cai aqui em cima só. Não faz tudo lá pra dizer essas coisas. É, minha cara com esse negócio aí, mano. Você dá um surf, você é retardado. Viu aí, rapaz? É minha cara com bagulho aqui, mano. Então é dois, mano. Tem pão aqui, só pra tomar porrada só. Pô, mano. Tem que te abaixar daqui. É, minha cara com a sua filha. É uma bendita. Então, rapaziada, mano. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, fui